E aí pessoal, pensa, olha a tempestade Olha a água batendo na virada lá Eu vou lá naquela rampa, lá brincar de... Aquele é a rampa que o pica-pau andava, lembra? O pirata Vai vendo, vamos ligar aqui pra ver o meu negócio Olha isso, galera, bala grande de raiva ali, peraí Olha, os paletes tá caindo já Tá caindo em cima do caminhão, vai vendo Ou dentro do rio, olha Vamos ver ali os paletes caindo Olha isso Rapaz, já tá caindo mesmo dentro do rio, olha Vamos ver aqui, barulheiro esse que tá acontecendo aqui Tempestade galera Nossa senhora Olha, olha o barulho Barulho Os paletes se batendo E nós vamos aqui Sentar em cima da geladeira aqui pra poder filmar isso aqui Rapaz, não é fácil não é Uia, vamos aqui pra ver Se você vai se ver então, ver o rosto aqui Olha, cara Olha as águas batendo ali embaixo Não dá pra ver não, mas dá pra ver ali na beirada E é isso 50 metros de fundura com água balangando dessa temperatura aí Dessa, como é que fala Com essas ondas fortes Deixa eu apagar a luz aqui A gente tá começando a molhar Tem que fechar um pouquinho o vidro aqui Perigoso um palete daquele lá Voando a quebrar o vidro aqui Tá pensou? Esse é o preço que paga, meu amigo Pra andar no genérico O padrão gosta, né? Fazer o que, né? O padrão do menino aí Ele disse que falou com ele lá Mas ele gosta Vamos lá, né? Mais barato, né? Ou barato Isso aí, cara Você viaja vendo com a carreta montada na pilha de palete dessa Olha Vou segurar aqui Você vê eles balançando lá Os paletes Olha lá Tomara que cai tudo dentro do rio Não aqui, né? Bate no caminhão do rapaz Que tá enrolado Olha isso A tempestade No meio do rio Amazonas Olha Rapaz O colega ali ainda tá cagando de medo Esse do lado Ele nunca viajou de balsa Olha lá Olha o caminhão dele pulando Vou filmar bem fixo aqui Ver se eu consigo filmar o caminhão dele balançando Olha Na verdade eu vou botar até aqui, ó Quer ver? Vou botar no prendedor aqui Pra você ver a verdade Olha o vale dos paletes Quer ver a rampa Aquela rampa tá pulando Vou desligar se ele paga o que tá atrapalhando Olha, cara Você está viajando No Rio Amazonas No Brasil No momento da chuva muito forte Mas não tem nem chuva ainda não É só o vento Cadê a chuva aqui? Não tem chuva aqui não É só o vento Só o vento faz isso aqui Imagina se fosse com a água forte Olha Olha o barulho Ainda bem que a B.O. tá perto da praia ali Ali é a praia Olha lá a praia Não é praia não Chama margem Praia quando tem lugar pra você nadar Embaçou Encosta aqui pra desembarçar Pronto Olha lá a outra balsa Vai ali O barracão já passou lá pro cantinho Estava na pressa Passou a gente, meu amigo Ficou esperto Barracão Barracãozão Numa aceleração doida Metendo o pau Na faixa da esquerda É, meu amigo Quando viu as ondas Ele correu pro cantinho lá Se aquela barca dele naufragar Meu amigo Ele tá esperto Olha o caminhão balangando Vai vendo Suspensão Tipo independente, né Ah, perna Vai vendo Ele, olha Os paletes, olha Olha no retro, olha os paletes pulando Vou fixar aqui pra ver E nós estamos aí Só ter fé Tomar um Dramin V6 aí pra Enjoo e pronto O meu já tomei ali atrás Ai, ai, ai Sem contraindicação Não tomar um remedinho de enjoo e esquece o resto Minha amiga Olha Olha isso Olha lá os paletes, o caminhão Olha os paletes pulando É que a balsa, ela pula assim e bate a frente Você acha que eu tô cagando de medo da minha cara Olha Olha O meu colega ali Deve tá limpando a parte de baixo ali, hein Ele nunca viajou de balsa longe assim Só foi em Macapá Macapá é dois dias Aqui nós estamos no terceiro dia já Sábado, domingo e segundo Vai vendo Ainda falta mais um ou dois O outro colega tá lá no converse lá em cima